Oxa, amor, tu já voltou de viagem, foi? Voltei. Oxeita, Amanda. Quando voltou mais cedo? Tu tá aí com quem aqui em casa? Não, tô sozinha. Tá aí sozinha? Estes dois pratos da parmegiana aí, eu quê? Eu comi, tava com fome. Tu comeu toda a parmegiana, Amanda? Comi toda a parmegiana. Que mentira, Amanda. Tu tá mentindo pra mim, tudo melado aí, Amanda. Por quê? Eu menti, Nathanael. Tem mais alguém aqui em casa, Amanda. Fala a verdade pra mim. Tem ninguém aqui em casa, não, Nathanael. Deixa tu as coisas. Amanda. Nathanael não tem ninguém aqui em casa, não. Tem que ter alguém, Amanda. Tem que ter alguém. Tu não vai comer todos os patas barbejando, não, Amanda. Tu tá fazendo regime. Deixa de tuas coisas, menino. Tô fazendo regime, não. Tô com fome. Hoje resolvi me comer à vontade. Oxi. Olha, Nathanael, eu tenho uma coisa pra avisar pra você. O que foi? Não faça mais dívida com esse vizinho. Oxi. Não faça, porque todo dia que você saia de casa, ele vinha aqui me cobrar. Ele vai te cobrar? Me cobrar, meu filho. Não acredita nisso, não, Amanda. Todo dia que tu sair, ele vinha aqui bater na minha porta. Sim, e aí? Eu disse que ia dar meu jeito. Que ia dar meu jeito de pagar. Ele disse, olha, aceito débito, crédito, vale alimentação, xerecado. Eu disse, é esse. É esse, Vizinho. É esse? É o que eu tenho pra... Como assim? ... jeito de lhe pagar. Paguei a ele. Não, Amanda, eu vou, corro atrás e pago isso aí. Não, agora eu já paguei. Agora eu vou pagar. É o quê? Tu já pagou, tu pagou como? Com xerecado, hein? Acredito que tu venha isso, não, Amanda. Eu ia ficar levando o nome de caloteiro. Ele disse, se você não me pagar hoje, vou gritar na rua que você, seu marido é dois caloteiros. E isso eu não posso... Deixava, Amanda, ele gritar. Eu posso deixar o marido de qualquer coisa, mesmo de caloteiro. Eu odeio essas coisas. Ele te enrolou, Amanda. A data do papagaio é dia 15, hoje é 5. Oxi, não tô na apoio, tem uns 5 dias que ele tá botando aqui na porta. Por isso, Amanda. Por que esperar eu sair? Porque eu sabia a data, tu não sabia, tu me comunicou em nada. Mas sabe o que acontece? A culpa é sua. A culpa é sua. A culpa é minha. Porque se você tivesse me avisado, se você não tivesse feito dívida com ele, isso não teria acontecido, não. Não faça mais isso. E porra...